Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e olha o que temos aqui, a volta da série que muita gente gosta por um dia, onde eu pego um jogador e controlo somente ele dentro da partida tentando jogar exatamente como ele faz. Essa série aqui que já teve Jason Teiro, teve Lebron James, Kairi, teve Okit recentemente, hoje vamos fazer com o Lamelinho, o Lamelobol aí, pra quem é fã, vamos tentar simular o jogo dele. Se você quiser votar no próximo jogador aqui dessa série por um dia, lá no Instagram, primeiro link na descrição, vou fazer um stories, assim que você ver esse vídeo terminar, vá lá no Instagram e vote qual deve ser o próximo jogador dessa série por um dia que eu gosto demais. Hoje vamos jogar contra o Memphis, hein? Vai ser um jogaço contra o Jamoran. Vambora! Vamos pra mais um jogaço aqui na nossa série por um dia, uma série que eu tava com muita saudade de fazer. Vamos hoje com o Lamelobol, não sei se eu avisei no começo, mas se você quiser votar o próximo jogador que a gente deve jogar aqui nessa série, lá no Instagram, os stories vão estar lá pra você votar. Não esqueçam, dá uma passada por lá, que tem muito conteúdo fora do YouTube aí pra vocês, beleza, rapaziada? A bola vai subir! Vamos de Lamelinho, cara, cara, eu tô bem animado, hein? Primeira vez que eu vou jogar com o Lamelo. Vamos ver como é que é. Vambora! Tem um Jamoran. E aqui eu vou ter um duelo com o Jamoran, né? Eu tô na Aizu com ele. Meu Deus! Meu Deus! É, o Jamoran é aquilo, né? Bem perigoso também. Olha a marcação. Essa quadra é muito linda do Charlotte, velho. Tô jogando aqui com a camisa City Edition aqui do Lamelobol, inclusive. Lamelobol no Charlotte, né? Olha que bolinha abrindo os trabalhos. Abrindo os trabalhos, vamos! O Jalen Jackson todo um Jamoran. Nossa, ele vai ser... Mano, vai ser um show de isolation, né? Ó. Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Opa, pirulito roubado. Olha o Lamelinho, passe lá na frente com o Rousinha! Meu Deus, Rousinha! Tijolo! Ele tijolou! Meu Deus! Olha o Jamoran. Olha o Jamoran, calma. Muita calma pra marcar o homem. Ele é liso. Ele é chato. Me que? Time out. Time out. 7x2 pro Memphis. Vambora, Rousinha. Passe lá dentro. Gordon Hayward foi pra cravada. Vambora, time. Vambora. Cara, tá bem bonita essa quadra do Charlotte, hein? Essa semana, talvez hoje ou amanhã, vai ter uma live lá na Twitch, rapaziada. Que eu vou fazer um entire list das camisas City Edition desse ano. Fiquem ligado. Oh! Oh! Behind him back! Behind him back! Oh, oh! Cadê a minha falta? Cadê a minha falta? Polícia! Olha esse lance do Lamelinho. Olha como ele foi. Olha como ele foi. Passou fácil. E isso não foi falta? Claro. Rebote. Vambora, vambora. Gordon Hayward. Fez curtinho. Calma, Rousinha. Rousinha. Rousinha, não. Solta aqui no Hayward. Gordon Hayward. Pra 3! O jogo começou animado. 10x9. Aqui. 4 pontos já pro Lamelo. 1 rebote. 1 assistência. Olha o Jamorã. Peguei. Peguei. Bloqueado. Jamorã. Vai ser uma batalha. Vai ser uma batalha com o Jamorã aqui. Duelo de geração, né? Da geração, né? Vai ser muito bom. Vambora. Olha o Lamelinho. Calma. Lelizo. Soltou aqui no Rousinha. Olha o Rousinha. Protegeu. Foi dentro. Usou muito bem ali. O corpo pra mais 2 pontos. 2. Nada, nada, nada. Nada. 11x10. O jogo é bom. O Don Hayward. Passe rápido aqui no Rousinha. De 3. Pra 3. Olha o Jamorã. Protegiu a bola. Foi pro Drill. Olha, ele é muito chato, hein, velho. Muito difícil de marcar. Muito difícil de marcar. Olha como ele passa. Ele é muito liso. Passa curtinho aqui com o Rousinha. Olha o Rousinha. Foi dentro. Protegiu. O que passe sozinho do córner. Pra 3. Ei, me derrubaram aqui. Ai. A defesa não ficou nele. Calma. Tá cansadinho. Tá cansadinho, mas passou. Tá cansadinho, mas passou do Jamorã. Foi pra bandeja aqui. Bom, tô no banco. E aí fica essa visão, né? Lamelo no banco. Lembrar vocês, né, rapaziada? Não esqueçam de ir lá no Instagram. Votar no próximo jogador aqui da nossa série. Olha o Kelly Aubrey. Olha o Kelly Aubrey aí, ó. Mais 3 pontos, hein? Olha o Clark. Olha o Clark. Do nada. Do nada. Ele puxou arremesso. Fim do primeiro quarto. 29 a 18. Belo duelo aqui do Charlotte, que vai recebendo o Memphis. Cara, essa quadra ficou muito boa. O que vocês acharam dessa camisa do Charlotte? Lembrando, cara, que lá da Twitch eu vou fazer uma live hoje ou amanhã. É, fazendo o tireless, escolhendo as melhores camisas siredistas desse ano. E vai ser uma discussão muito maneira. Então siga no Twitter e no Instagram. Que lá no Instagram, nos stories, eu vou avisar quando eu estiver ao vivo pra fazer essa tireless. Valeu? Calma. Calma, não veio a screen. Segurou, soltou. Olha o Planley. Nossa, Planley. Escolheu o pior movimento possível, velho. Olha o Jamoran. Olha, ele é muito rápido. Ai, não dá pra segurar, velho. Contra-ataque. Fui pro banco de novo. E aí tem aquela visão aqui, panorâmica, né? Do jogo. Olha o Jamoran, velho. Bom, tô no banco aqui, visão do banco. Vamos ver o que o Jamoran vai aprontar nesse tempo que ele vai ficar sem a minha marcação. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu amigo. Olha ele, ele tá de takeover. Ferrou. Como é que parou, homem, agora? Como é que foi pra parar, bicho? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É, vambora. Aqui eu tenho um desafio muito claro. Vambora. O Lamelo. Olha o Lamelo. Na infiltração! Ele também sabe. Ele também sabe brincar. Sai daí! Sai daí, Steven Nardes. O Lamelinho também sabe brincar de dancar na cabeça. Olha lá, ó. O jogo tá franco, o jogo tá aberto, mas o Jamoran de takeover é uma parada que me assusta um pouco. É uma parada que me assusta um pouco. Ele foi pra bandeja. O jogo tá bom, 14 pontos, 2 rebotes, 3 assistências. Passa lá dentro, o Jalen Jackson. Jalen Jackson no fadeaway e caiu no fadeaway. Jogo empatado, o jogo é muito bom, meus amigos. É, a série por um dia aqui, controlando apenas o Lamelo. Com esse time de charlote. Olha o Lamelo, calma. Calma, eu achei que eu fosse tomar o toco do Jalen Jackson ali, por isso que eu não subi. Passe aqui no Martin. Vamos começar os trabalhos de novo. Tudo de novo. Passe de Jamoran ainda com takeover. Isso é complicado. Ele ficou na screen. Ficou na screen! Aí foi... Fácil, fácil. Vambora. Ele perde a screen. Não veio. Passe foi lá dentro. Ele subiu na marcação do Adam. Não conseguiu finalizar. Olha o contra-ataque do Memphis. Olha o Anderson. Parou na marcação. Prefiro esperar um pouquinho. O Jamoran se movimenta. Quase que eu consegui roubar a bola. Não consegui. E aí foi uma defesa. Ele foi pra Dunk. Qualquer oportunidade, o Jamoran vai pra Dunk, mano. É impossível segurar o homem. Hoje ele vai fazer mais de 40 pontos, hein. Não vai ter jeito. Olha o Kai Anderson, velho. Até o Kai Anderson tá dunkando o timeout. Virada do Memphis, 42 a 38. E aí fica preocupante aqui o placar. Tô no banco. Tô no banco. A última vez que eu fui pro banco, o Jamoran fez aquilo, né. Fez aquilo, né. Olha essa bola. Olha a defesa do Charlotte. Não funciona, né. Finalmente. Foi só eu falar. Finalmente. Half time, 48 a 41. Sete pontos de vantagem pro Memphis. Mas dá pra buscar. Vambora, time. Dá pra buscar isso aqui fácil. Vambora. 16 pontos pro Lamelo. Ele tá de volta. Jamoran na marcação. Ele soltou a bola cortinha no Golden Hand. Devolveu no Lamelo. Ele foi pra dentro do Jamoran na bandeja. Mais dois pontos pra ele. O jogo é bom. A batalha é muito boa aqui contra o Jamoran. Do jeito que vocês queriam. Do jeito que vocês estavam esperando. Meu Deus. Quase que eu fiz o torneio. Mas o passo foi bom no Marley Bridge lá dentro. Quase que eu fiz o torneio. Vamos ver. Jamoran. Calma. Nossa, duplo screen, velho. Open body screen, porra. Cada aval é salvador essa porra. Open body screen aqui. Bora. 51 a 45. Crossover. Crossover. Molho a melu. Show time. No crossover ele conseguiu fazer infiltração. Olha como vai. E não deu tempo nem de reação pra defesa. Acá são o Lamelo. Meu Deus do céu. Não sei se eu vou lá dentro. Nossa senhora. Ele é muito liso, velho. Olha aí. Olha essa. Olha essa velocidade, mano. Vambora a batalha é boa. O Lamelo também tá bem. O Lamelo também tá bem. Calma. Ele vai chamar aqui a screen. Ele quer um pouco de jogada. Foi lá. Ah. E o pai. Meu Deus do céu. Que pecado. Olha o passinho lá no. Que pecado. Calma, Plunley. Calma. Peguei a bola. Recuperei. Bridge. Calma, Bridge. Chama na screen. Bridge. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Segura. Meu Deus, Bridge. Meu Deus. Como é que você não pegou essa bola? Olha o contra-ataque. Olha. Já mora no contra-ataque muito rápido. 58 a 49. Bola no Rousia. 22 pontos pro Lamelo. Rousia na dunk. Na infiltração. Foi pra dunk. Fácil ali. Terry Rousia é terceiro. Calma. Calma. Passe lá dentro de novo. Não, não, não. Que bolinha. Que bolinha. Pá três. A screen veio. Olha o lame... Ei, 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 ei. Olha. Olha o passe. What a passe. Karen Jackson. Karen Jackson. A marcação do Bridge. Abre os braços. Não vai deixar passar. Olha o Bridge. Fechou a porta. Bridge. Boa, Bridge. Rebote aqui do Lamelo. Rebote do Lamelo. Ele acelera. Ele acelera. Chama o behind back. Passe no Rousia. Que lindo passe. Que lindo passe no Rousia. Um pontinho de vantagem pro Charlotte. Olha o Lamelo. Passe novamente no Rousia. Ele dobrou a marcação. Olha o Jamoran. Fez o face. Olha o Lamelo. Meu Deus como joga. Mano, ele tá muito guaz, velho. Tá muito foda. Meu Deus, que momento do time no jogo. Olha o Jamoran. O Jamoran. Cheguei atrasado. Deu ar. Rebote. Acelerou. Olha o contra-ataque. Behind back. É um contra um. Olha o Lamelo. Foi pra dentro. Eurostep na bandeja. Eurostep na bandeja pro Lamelo. Cara, os movimentos dele estão muito bons, velho. Mano, tá muito foda. Tá muito foda realmente o Lamelo, cara. E essa série, ela traz essa parada que tu pode experimentar com vários jogadores, né? Muito bom. Novamente no banco, dando aquela descansada. 71 a 65, a gente conseguiu passar na frente do placar. O Kelly Obre. Ainda não joga com o Kelly Obre, né, cara? Olha o Kelly Obre, cara. Olha o Kelly Obre. A vantagem é muito boa aqui. Eu tô no banco. Lamelinho, né? Tá no banco, no caso. Olha o Desmond Bain. Olha o Bain. Passou lá dentro, ó. Clark foi pra dunk. Errou aqui. E não esqueçam, rapaziada. Vão lá no Instagram pra votar no próximo jogador dessa série aqui por um dia, hein? Vai estar lá nos stories pra você votar o dia inteiro, valeu? Olha o Jamoran. Olha o Jamoran. Calma. Tá trancado ele. Resolveu soltar. Ah, ah. A Chiven Adams lá em cima. Não precisa marcar tão em cima, não. A Chiven Adams. Meu Deus, olha o Jamoran muito rápido. Meu Deus, Jamoran. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vai ter volta. Vai ter volta, Jamoran. Ah, vai ter volta. Calma. Calma. Foi dentro. Foi dentro. Acabou soltando ali. Boa, boa bandeja. Tá calma nessa hora aqui. Ele vai para a Ásia. Ah, não. Tentei proteger a bola ainda. Perdi. Tentei proteger e perdi. Passa lá dentro no Jamoran no contra-ataque. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. O jogo empatado. O jogo é bom. O jogo é gostoso. O jogo é bom. E o Jamoran de takeover de novo, né? Calma. Protegeu. Quase que eu perdi de novo. Bola no Gordon Howard. Ele quase que eu perdi de novo tentando filtrar, mano. Por muito pouco. Se quiser. Boa bola. Calma. Quem vem aqui? Ninguém vai ajudar? Todo mundo olhando. Todo mundo parado. E passa para a bandeja. E a falta. E o Wann em cima do ladelo. A sexta e a falta. Olha o Bane. Xai Moran. Tá marcado. Ele tenta fazer a infiltração. Pulei bem. Meu Deus. Como que ele aceitou essa bola? Muita calma. Chegou a defesa bem. Ai. Boa bandeja. Boa bandeja. Os movimentos do lamelo estão muito bons. Estão muito bons. Eu não canso de falar isso. Olha o Jamoran. Foi para o giro. A marcação está boa nele. A marcação está boa. Meu Deus. Mano. Está impossível marcar o Jamoran. Está impossível marcar o Jamoran. Olha a bola lá em cima. Está bom. Está bom. Bandejando o bom no rio ali. Poderia ser uma dunk. Poderia. Mas está bom. Fez ali o clássico. Defendendo agora o Jaren Jackson. Meu Deus. Mas aqui é mismatch, né, cara? Como é que eu vou marcar o Jaren Jackson? E eles passam no placar por um ponto. Vai ser na última bola? Será? 34 pontos para o lamelo. O jogo é muito bom. Olha como é que vai o lamelo para a dunk. Ele também sabe dunkar. E vai controlando o jogo aqui também. Que bloque. O cara deu bloque no green. O lamelo está com takeover de playmake. Takeover. Ah. Takeover de playmake vocês já sabem, né? Vamos embora. Vamos chamar mais aqui e dar uma brincada com o Jamoran. Vamos embora. É agora, hein? É agora, hein? Takeover de playmake, de drible. Olha o lamelo. Arma. Oi. Olha o lamelo. Ei. Uncle Breaker bring light. Que momento do lamelo no jogo de takeover. Ele conseguiu botar o Jamoran para dançar. O Uncle Breaker ali em cima dele. E acertou a bolinha de treino. 103 a 101. O jogo é muito bom. Ainda tem takeover. Meu Deus. Olha essa defesa. Não dá para parar. Não dá. O Jamoran. Mais uma vez. Marcação. Braços levantados aqui do lamelo. Ele chama a screen do Jalen Jackson. Consegue a screen. O pulo. O fake. Ele está demais, velho. E que duelo, mano. Que duelo que eu escolhi aqui. Para o lamelo. O jogo é bom. O jogo é bom. O jogo é muito bom. O lamelo. Mais dois pontos. 107 a 105. Bola no aro. Gordon Hayward soltou aqui no lamelo. Dois minutos aqui basicamente para acabar o jogo. Menos que isso até. Calma. Veio a screen. Veio a screen. Bola lá em cima. Eu falei que ia ter volta, Jamoran. Eu falei. Não foi uma dunk do lamelo. Mas que beleza. Show time. A layup. Com o pôster em cima do Jamoran. E jogou ele lá no chão. Olha isso. Meus amigos. Que beleza, hein. Que jogaço. 10 segundos. 4 pontos de vantagem. Falta feita aqui no lamelo. 41 pontos. 13 assistências. Para o lamelo. Que jogou demais, cara. O que vocês acharam do jogo do lamelo até aqui? A vitória vai se confirmando, né? Botando 10 segundos apenas. Cara, eu tentei jogar o máximo possível como o lamelo. O Jamoran jogou muito também. Cara, foi um jogaço dos dois times. Tivemos muito high-lash nesse jogo, cara. O jogo eu vou deixar até um vídeo um pouco mais longo aí. Com 20 minutos. Para vocês. Porque... Olha aí. Vai acabar a 111 a 105. Aqui não tem muito o que fazer. Eles vão tentar forçar a bola aqui de 3. Forçaram de 3. Deu aro. Rebote aqui do lamelo. Mais um. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Vitória aqui. Do Charlotte. Teve mais uma falta. Mais dois pontos aqui para o lamelo. Acabou. Fim de papo, hein? Fim de papo. 103 a 105. Vitória do Charlotte. Um jogaço, cara. Um jogaço aí. Para coroar muito bem a volta aqui da série por um dia. 45 pontos para o lamelo. 15 para o Rousia. Olha, 13 para o Hayward. Não esqueçam de seguir no Instagram, rapaziada. Para votar lá no próximo... Lá nos stories, né? No próximo vídeo dessa série. Que vamos ter mais 60 pontos para o Jamoran. Um duelo de 100 pontos moral aqui no 2K. 100 pontos do duelo com o Jamoran e o Lamelo. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo da série por um dia. Votem lá nos stories do Instagram. Valeu. Fui. Fui. Fui.